Já estão disponíveis os créditos referentes ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2014 Mais de 6 mil contribuintes serão contemplados no Acre, totalizando mais de 7 milhões de reais Na segunda região fiscal que compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima Serão creditados no valor total de 135 milhões 205 mil 466 reais e 25 centavos para quase 100 mil contribuintes De acordo com a Receita Federal Após o pagamento dos idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave As restituições são pagas em ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda Desde que o documento tenha sido enviado sem erros ou omissões Para saber se faz parte do lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet Ou ligar para o Receitafone no número 146 A instituição disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones Afim de facilitar a consulta da declaração e a situação do Cadastro de Pessoa Física ou CPF A restituição ficará disponível no banco durante um ano Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br